Estou aqui com o meu irmão senador Cleitinho, meu irmão Eduardo Deputado, meu sobrinho Davi. Veja esse vídeo! Fala galera, eu estou aqui hoje na minha casa, hoje é Natal, porque é minha família, exatamente há um ano atrás a gente estava aqui comemorando a minha vitória como deputado e hoje eu estou passando meu primeiro Natal como deputado. E eu vou fazer um Natal diferente, poderia estar aí ostentando, mas qual que é a verdadeira função de um deputado? Eles não falam que deputado, político é nobre? O que é ser nobre? Nobre não é servir? Então poderia estar como deputado agora, um monte de gente me servir, não vou fazer diferente. Eu vou servir os moradores de rua, eu vou trazer esse pra cá pra minha casa aqui. Sabe, eu convidei até meu irmão pra estar aqui hoje aqui, porque se eu já estou como político, eu devo aos meus pais, à minha família, devo ao povo, devo a Deus e devo muito ao meu irmão também, porque ele que me incentivou a estar na política. Então a gente vai se multiplicar aqui agora, ele vai pra um lado, eu vou pra outro, pra gente buscar esse morador de rua, pra gente trazer esse pra cá, pra gente dar o Natal digno pra eles. Eu estou aqui é pra servir. Vamos lá, tamo junto! O pessoal de Boi, como é que é? O pessoal de Boi, como é que é? Ai, Cleitinho. Tu ai, tamo junto ou não? Os anúncios? Fala comigo. Não, comendo. Calma comigo. Deixa eu falar com vocês, tá? Agora de coração. É. Se eu convidar vocês pra ir lá pra minha casa pra gente poder ceiar, vocês vêm comigo, só tem uma coisa que presta atenção aqui, vocês foram chamando os Cleitinhos, não sou o Cleitinho NÃO. Quem você é? Eu sou o geninho mesmo, eu sou o irmão geninho. Mas é na casa do Pedro. É, mas é na casa dele, vamos embora. Vem. Galera, vai entrar, que é a casa do seu, vamos entrar. Olha o negócio. Olha o Rodrigão, olha o Weiss aqui, dá para nós. Um abraço para nós. É tão legal. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A importância que eles têm para mim, eu tenho essa filosofia de vida, para mim todo mundo é igual. Tem um mandamento que Deus fala, amar o oposto como a ti mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Amém. Sabe? Então assim, o que a esquerda faz, a direita precisa saber mesmo. Mas eu vou continuar fazendo isso para conscientizar, eu faço muita coisa que eu não divulgo. Mas isso aqui eu vou divulgar, sabe por quê? Porque palavras convencem, né? Mas é atitude, diazinha para arrasta, então a gente tem que arrastar atitudes boas. Vamos lá entrar aqui em casa. Amém. Graças a Deus. É simples, viu? Mas é de coração, tá bom? Vamos juntos. Vem cá, Deus abençoe o Natal de vocês. Vem cá, Deus abençoe o Natal de vocês. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar o mundo. Pode faltar o melhor de Vinov, o melhor de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, com o Chico, com o Chico, com o Chico, essa é a tradicional. Você que vai criticar, quem não vive pra servir, não serve pra viver. Vem com a gente, que vão servir. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar, vai enquanto eu viver. E olha o café que fica com o meu lado. Eu amo você. Eu amo mais. Eu amo mais. E nenhuma fase, dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar, vai enquanto eu viver. Pessoal aqui, olha os companheiros, você acha que eles vão comer também a cena pra eles também? Ainda que seja de infinitas, suas bênçãos, eu não vou comer também a cena pra eles também. Ainda que seja de infinitas. Eu finalizo aqui, desejo um feliz Natal pra todos vocês. Sou um ser humano como qualquer outro que tem falha, tem equipe. E o Natal, Jesus Cristo que veio aqui pra salvar todos nós, o maior mandamento pra mim, que Ele me ensinou, é amar o próximo como assim mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Um feliz Natal e um feliz amigo. Vou continuar a seguir. Minha missão é essa. Vamos juntos. Minha missão é essa. 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 Obrigado.